Você pra mim é um lixo! Se você soubesse quanto você é irritante, você não ficaria aqui perto de mim, que eu tô com vontade de pegar qualquer coisa e jogar em você! Pra que isso, Juliana? O que eu fiz pra você me tratar assim? Vamos ficar bem, por favor, para com isso! Ah, ficar bem! Ô garoto, sai da minha frente! Antes que eu taque essa água quente em cima de você! Sai! Sinceramente, não tô entendendo porque você tá me tratando assim. Ah, você não tá entendendo! Eu vou te explicar porque eu tô te tratando assim. Mais uma noite. E eu aqui sozinha, largada, deixada de lado pelo meu marido. Mais um dia normal na minha vida nos últimos cinco anos. E aí Amém. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Futebolzinho hoje foi gostosinho, hein? Mas amanhã podia rolar mais um fute só com churrasco. Bora cada um botar um galo aí e amanhã a gente joga mais um futebol porque hoje não deu pra correr não, hein? Tamo junto. Dá um salve aí. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Fechou então. Tchau. 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 Amor, pega um pouco d'água pra mim, por favor. Só pode estar brincando, não é possível. Eu tava na cozinha e agora você não pediu porcaria nenhuma. Aí eu sento pra jogar meu videogame em paz e tu começa a pedir as coisas. Qual o teu problema, Juliana? Tá achando que eu sou teu empregado? Vai pegar você, pô. Sai fora, rapaz. Você é muito ignorante. Você me trata igual lixo na frente de todo mundo, não importa quem seja. Você fala comigo de uma forma ridícula. Tá bom. Me desculpa. Eu não percebi que eu tava sendo ignorante com você, mas é o seguinte. Eu tô aqui na cozinha e você não me pede nada. Aí eu vou lá pra sala, sento, pego o controle do videogame e tu começa a me pedir as coisas. Parece até que é implicância comigo, pô. Mas não foi só uma vez. Teve outras também. Quando então? Você lembra daquela vez que veio todo mundo pra cá ver um filme? Mês passado? Lembra. Você falou comigo de uma forma ridícula. Me deu fora na frente de todo mundo. Eu não percebi que eu estei fora. E também foi porque você ia ficar falando durante o filme. Tá todo mundo concentrado assistindo o filme. Mó silêncio. Tu vem ficar falando. Mas eu não falei nada demais. Eu ofereci quem queria refrigerante. Só isso. E você falou comigo lá daquela forma. Tá bom. Me desculpa então. Eu não percebi que eu tava sendo ignorante com você a esse ponto. Você não percebe porque não é você que é humilhado. Que passa vergonha na frente dos seus amigos. Eu te pedi desculpa, Juliane. O que eu posso fazer mais pra gente ficar bem? É só você cumprir o que você fala. E nunca mais fazer isso. Tá bom. Eu vou cumprir. Eu vou me ligar mais. Eu vou fazer de tudo pra poder pensar antes de falar. Tá bom? Agora podemos ficar bem? Na paz? Tranquilo? E tem mais uma coisa. Pra acabar. Mais uma coisa, cara? O quê? Amor, e aquelas alianças que você falou que ia comprar? Já se passaram dois meses e nada. Juliane, eu tô jogando. Não me atrapalha não. Para de perturbar. Você não consegue jogar e me ouvir falar? Não, não consigo jogar e falar não. Toda vez que eu tô jogando e fazendo alguma coisa, tu vem encher a porcaria do meu saco. Deixa em paz. Encher o saco o quê, cara? Estou te fazendo uma pergunta. Você é muito ignorante. Não quero saber não. Você é sempre assim. Parece que você já tá acostumada a me tratar mal e me deixar como segunda opção. E hoje eu tô cansada disso. Se você não mudar, eu não vou continuar com você. Porque eu não nasci pra isso. Eu sei. Eu sei que você não nasceu pra isso. E eu vou mudar. Eu prometo que vou te tratar bem. A partir de agora eu vou pensar antes de falar as coisas. Tá bom. Vamos ver aonde isso vai. Eu vou tomar um banhozinho. Depois você acha que a gente sai pra tomar um sorvete pra gente recomeçar com o pé direito. Aí sim. Gostei. Então me dá um beijo. Te amo. Também te amo. João, desculpa ter te chamado de lixo. Você não é. Porque eu fiquei com tanta raiva de tudo que eu estava aprontando que eu acabei devolvendo da mesma moeda. Eu sei que você não acha que eu sou um lixo. Você lembra? Isso. Vai rindo. Não muda não pra você ver. E ó, seca o banheiro depois que tomar banho, hein? É... Legenda Adriana Zanotto